Os funcionários da Caixa Econômica Federal decidiram em Assembleia nesta segunda-feira continuar com a greve. E a decisão tem gerado tumulto nas casas lotéricas da cidade. Nesta aqui, foi registrado um acréscimo de 70% no movimento. No início de mês já tem um movimento bem alto, agora com a greve aumentou mais ainda. Segundo a gerente da casa lotérica, para atender a demanda de clientes, novos funcionários tiveram que ser contratados. Realmente, a gente teve que fazer mais uma contratação para poder estar ajudando lá dentro com a parte de papéis, que também aumentou muito essa parte de serviço da loteria. As casas lotéricas têm sido a única opção para quem precisa efetuar saques, fazer depósitos, pagamentos de contas, transações bancárias, além da compensação de cheques e pagamento de benefícios. Tem um caixa preferencial que eles podem estar vindo também para poder estar recebendo essa aposentadoria. Os clientes, porém, têm sentido na pele os problemas ocasionados pela greve. Exemplo disso são as enormes filas que as pessoas enfrentam todos os dias. Está certo, não está ruim. Está difícil, né? Como é que vai ser amanhã, vai dar mais... Vai chegar. Tem para todo mundo trabalhar, fazer, né? E a fila também é difícil ficar na fila, né? Nossa, é difícil demais, né? Ficar tudo à vida. Tem que dar um jeito, né? Fica difícil, né? Dar muita fila. O Fluminense tem dinheiro, porque o Fundo de Garantia está agarrado lá, precisando comprar casa. Até agora nem consegui nem desbloquear o cartão até hoje. De acordo com o sindicato da classe, as principais reivindicações são igualdade de direitos entre funcionários, ampliação das contratações, uma política de valorização salarial e profissional no plano de cargos comissionados, o reconhecimento pelo cumprimento das metas sociais e maior participação nos lucros e resultados.